Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O Brasil é um país de tantas novidades, de tantos espetáculos, tantos acontecimentos, tantos shows de horrores que a gente não consegue se atualizar de forma alguma. A mais recente da CPI do Covid, ou CPI da pandemia, como se queira chamar, depois do fiasco que foi o depoimento do Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, partiu do relator Renan Calheiros, que está ali colocado por uma decisão política do próprio Senado, porque se trata, é evidente, de uma CPI, e uma CPI é um inquérito político. Agora, o que não se podia era politizar com o objetivo de tentar chegar a um resultado de qualquer jeito, tentar provar de qualquer jeito uma coisa que não existe e que a gente sabe que vai naufragar na concepção da própria população, porque a população não aceita esse tipo de imposição. Mas veja bem, o Renan Calheiros propôs, de acordo com o Lauro Jardim, que é colunista do jornal O Globo, do sistema Globo, portanto, que faz oposição ao presidente Bolsonaro. Porque a gente também há de convir que os veículos de comunicação no Brasil, hoje, eles assumiram esse viés mais político-partidário, esse viés mais de tentar ressuscitar aquela caveira em sepulta do PT e, de qualquer maneira, sepultar o governo Bolsonaro. Bom, o Renan Calheiros acha que o local onde se realiza a sala das comissões, onde se está realizando a CPI, as oitivas da CPI, os encontros, as reuniões, é muito pequeno. Ali existem espaços apenas para 50 pessoas. e ele pede que seja transferido para o auditório Petrônio Portela, do Congresso Nacional. Exatamente porque há espaço para 500 lugares. Na sua argumentação, não seria uma forma de tentar levar mais gente para assistir ao show da CPI, ao espetáculo circense, em que a CPI se transforma a cada dia. Então, antes de mais nada, ele quer tirar da sala das comissões, onde leva 50 pessoas, para um auditório onde cabem 500 pessoas, segundo ele, não para gerar aglomeração, não para gerar plateia, mas porque seria possível garantir um distanciamento maior. Imagine o Renan Calheiros agora preocupado com o distanciamento social. Bom, no caso Pazuello, eu acho que essa questão do Renan fica mais do que esclarecida. Não tem o que a gente questionar acerca do seu comportamento. No caso Pazuello, o ex-ministro da Saúde estava preparado para prestar depoimento nesta quarta-feira, dia 5 de maio. No entanto, alguns dos seus auxiliares diretos teriam testado positivo para o Covid-19. E aí ele optou por orientação médica, segundo ele, pelo recolhimento, pela quarentena. Então, ele está em isolamento domiciliar. Eu acho que, se fosse um país sério, ele deveria ir se acostumando. E para muitos que permanecem, que persistem nas suas irregularidades, em plena época de pandemia, porque o Brasil é um país caracterizado pela corrupção, pela transparência internacional, um dos países que têm maiores índices, alguns dos maiores índices de corrupção do mundo. Mas estamos em pandemia. Por que esse pessoal continua praticando ilegalidade, irregularidade com o dinheiro público, mesmo numa época delicada como essa? Eu vi mesmo um debate entre o senador, autor da proposição que gerou essa CPI, Randolfo Rodrigues, lá do Acre, do Rede. Eu sempre pensei que ele fosse do pessoal ou que permanecesse no pessoal, alguma coisa assim. Mas ele hoje é Rede, é Marina Silva. Portanto, ele foi acusado pelo senador Ciro Nogueira. E o Ciro falou ali com muita propriedade, com muita firmeza. O senador Ciro Nogueira disse que ele está querendo proteger os governadores, querendo que os governadores fiquem impunes em relação às questões da CPI. Governadores que levaram, lesando os cofres públicos e lesando principalmente o momento em que a sociedade vive, que é delicado, centenas de milhões de reais diretamente para os propinodutos instalados em estados e prefeituras municipais. Que país é esse? Tony Rodrigues, além da notícia.